Eu quero que vocês todos deem uma salva de palmas para os alunos, para todos, para os formandos e não formandos. Vamos lá comigo? Muito bem, pessoal! Então chegou a grande hora, o grande momento da entrega dos certificados. Primeiramente eu queria agradecer aos meus alunos. Aos familiares dos alunos que apoiaram esse tempo todo. Tem muitos, inclusive, que estão há mais de dois anos comigo. Tenho alunos que já estão trabalhando no ramo. Tenho alunos que já montaram oficinas. Tenho alunos encaminhados nessa profissão apaixonante, que é o trabalho de trabalhar com reparação automotiva. E eu tenho muito orgulho, sabe, desses meus alunos que amam essa profissão, que estão junto comigo. Vocês sabem que comigo não tem frescura. Não faço propagandinha, não faço comercial nos nossos cursos, nas nossas aulas. A gente vai direto ao assunto. Não tem marketing. O único marketing é da Horágio. Vídeos, curta lá no Facebook, estamos lá no YouTube. Tá bom? Então é isso aí. Então eu quero até agradecer e também parabenizar aos alunos que estão buscando uma nova profissão, buscando conhecimento, buscando crescer na vida. E eu espero que isso, que meus cursos, durante esses mais de dois anos, que várias turmas aqui que estão comigo, né, já estão há mais de dois anos, outras em andamento ainda. E eu espero que isso seja algo de bom realmente na vida de vocês. E vocês podem contar comigo sempre. Tá bom? Embora essa vida louca que a gente tem, a vida corrida durante a semana toda. Mas no que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo, tá bom? E eu só posso parabenizar vocês por estarem correndo atrás dessa profissão que hoje falta profissional de verdade no mercado. Tá? Falta muita gente, assim, que você tem muitos profissionais que infelizmente não tiveram chances, né, de participar de um curso técnico que realmente busque um aprendizado aprimorado, né? E isso a gente tem para oferecer no curso lá. Todo mundo que faz o curso comigo sabe disso. A gente, cada componente, a gente tenta esmiuçar, né, conhecer intimamente, para que a gente possa depois, para que seja fácil depois o diagnóstico no carro no dia a dia. Tá certo? Então, agradeço a todo mundo, a presença de todo mundo que está aqui. Infelizmente, alguns alunos não puderam vir. Tinha lá alguns problemas, uma coisa e outra. Mas, eu fico muito feliz, pessoal, de saber que vocês, que tem muita gente que chega para mim e fala Nivaldo, pô, eu não conhecia isso, hoje eu conheço, hoje eu sei como trabalhar com isso, eu aprendi isso errado, agora estou aprendendo certo. Pô, meu, eu fico feliz pra caramba. Independente do lado, fica cedo. Vocês sabem, comigo não tem isso, né? E o conhecimento é algo que a gente adquire e que jamais ninguém tirará aqui do nosso cortex, do nosso cérebro. A gente sempre fala isso na sala de aula, né? E uma frase que eu gosto muito, inclusive é minha, desculpa, a minha, né? Mas é uma frase que diz o seguinte. No último dia da sua vida, se você se lembrar que não passou nenhum conhecimento seu para ninguém, não terá vivido um só dia da sua vida, tá? Então, o que puderem passar do conhecimento, passem, troquem ideias, né? A gente trabalha com essa, vamos dizer assim, com esse espírito de coletividade, porque ninguém é autossuficiente. Não existe autossuficiência. Todo mundo precisa de todo mundo, né? Então, na oficina, muito mais ainda, né? É um que teve uma experiência num tipo de defeito, outro que teve num outro tipo de defeito. Pessoal, eu não sei tudo. Eu também troco ideias. Eu também pergunto, tá? Não pensem que eu sou o dono da verdade, que eu sou o dono do conhecimento, tá bom? E eu não estou ensinando a ninguém. Estou passando a minha experiência dos meus 37 aninhos. Parece? De profissão, tá? De profissão. São cinquentinha, pessoal. Mas, curpinho de 49 e 11 meses. Meu aniversário é 27 de janeiro, tá? Só pra lá. Não tem nada não. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá? Vamos à entrega dos edificados, então? Vou chamando um por um aqui, por turma, né? A gente tem várias turmas aqui. Tem turmas que estão se formando hoje. Tem turmas que não ainda, mas que em breve também a gente faz. É que, na verdade, coincidiu, né? De três turmas se formarem juntas. Então, a gente conseguiu reunir todo mundo. Nem sempre a gente consegue. Normalmente, a gente faz lá na escola mesmo, lá um churrasquinho. Faz lá um comas e bebes, troca uma ideia, joga um truco. Eu dou um couro em todo mundo. Mas, é assim que funciona. É verdade? Daqui a pouco, vou nessa mesa aí, Renan. Me segura aí. Quero só ver, Axel. Vai treinando aí. Pessoal, então vamos lá. Vamos à entrega do certificado. Vou chamando um por um, então. E a gente vai tirando uma fotinho, vai filmando aqui. E esse vídeo vai depois para o meu canal. Para o Facebook, desculpa, para o YouTube. Tá ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro aluno, nossa primeira turma de hoje. Nosso primeiro aluno é... Pessoal, eu estou pegando por ordem aleatória, tá? Jonathan Pereira G. Siqueira. Na A, no curso de Injeção Eletrônica de Combustível, módulo 2. Aê, garoto. Maravilha. Maravilha. Então, é aí, Jonathan. Aqui, ó. Concluindo, esse menino aqui é um menino... Que vem de Minas Gerais, pessoal. Norte Minas. Ele vem lá de noite de Minas e vem aqui para Amparo. Ele está há mais de dois anos comigo. Não falta um só dia. E vem me enxergar de vez em quando. Eu adoro. Parabéns, meu amigo. Nossa vida. Pois é lá, cara. Parabéns mesmo. Tamo junto. Próximo aluno não compareceu, por algum motivo ou outro. Que é o Thomas Pavan Marques. No curso de Injeção Eletrônica de Combustível. Mas, lembrando que quem não veio, pessoal, o certificado está aqui assinado, guardado comigo, ok? Pode me procurar depois. Meu grande amigo. Então, ele tem um apelido que todo mundo conhece aí, do pessoal do Motoclube. O lenda, o famoso lenda, o Diego Melhorini Lino. No curso de Injeção Eletrônica de Combustível, módulo 2. Aí, Diego, parabéns, meu amigo. Valeu. Um abraço para a dona Cida, ela vai me xingar. Ela vai xingar pra caralho. Tá aí, meu irmão. E é nóis sim, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, lenda. O próximo aluno é o Jefferson Luiz Montini. No curso de Injeção Eletrônica de Combustível, que também não pôde comparecer, ok? Tá guardadinho comigo aqui. E o Rafael de Lima também não pôde comparecer. Mas o Lucas Luiz Caidoso Pinto, no curso de Injeção Eletrônica de Combustível, módulo 2. Tá aqui. Aê, Lucão. Show de bola, meu irmão. Tamo junto. Tá aí, ó. Valeu, cara. Parabéns, hein. Pessoal, eu tô bem à vontade aqui, tá? Pessoal, vocês perceberam, né? Não pentear o cabelo. E botei um bermuda também, tá bom? Chinelão no pé. É isso aqui. Descontração, né? Daqui a pouquinho rola um trash metal aí. Né, David? Vamos lá. Próximo aluno. Meu querido, Nicolas Calegari do Amaral, no curso de Injeção Eletrônica de Combustível, módulo 2. Aê, rapaz. Tá aqui, Nicolão. Obrigado, cara. Parabéns. Tamo junto, meu irmão. Essa turma, pessoal, já estão... Já está, desculpa. Já está há mais de dois anos comigo, tá? Cansei de encher o saco deles. É a turma de quarta-feira. Turma de quarta-feira, tá? Agora, vamos à turma de... Não faltou ninguém nessa turma? Faltou? Opa. Puta, eu não mandei fazer o certificado do Bruno, cara. Esqueci, bicho. Meu querido Bruno Mantovanelli Rosado. Filho do Marquinho Rosado. Injeção Eletrônica de Combustível, módulo 2. Tá aí, Brunão, meu amigo. Parabéns, cara. O Jefferson Lourenço da Silva, que, infelizmente, também não pôde comparecer hoje, tá bom? Tá guardadinho aqui também. Jonathan Parlador Favaro. É, meu amigo, Jonathan. Show de bola, Jonathan. Parabéns, carinha. Tá aqui, meu irmão. Valeu, Nival. Obrigado, cara. The Killers. Esse menino, esse menino incentivou muito... Muitos sabem que a gente tem uma equipe de guerra de robôs, né? Projetamos e construímos robôs com uma equipe. Tiago, Daniel, Rafael, Maíra, eu, Pomei, o Murilo, o Lucas, quem mais? Ah, o Pedrinho. O Pedrinho também. Pessoal, infelizmente, o Everton, Vanderlei, Moutini, também não pôde comparecer hoje, ok? No curso de injeção eletrônica de combustível, que é da nossa turma de quarta-feira. A primeira turma foi a turma de terça-feira, né? E agora, pessoal, a nossa turma é de quinta. Mas nós vamos parar por aqui, tá bom? Chega por hoje. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Até mais. Vamos lá, galerinha. Primeiro aluno aqui da minha turma de quinta-feira, no curso de mecânica automotiva, módulo 2. Para quem não sabe, nós temos quatro módulos, né? E cada módulo dura seis meses. Cada módulo recebe um certificado. O curso completo, montagem do motor, injeção eletrônica, eletroautomotiva, eletroeletrônica automotiva, completinho, são dois anos, pessoal, comigo. A gente acaba virando, assim, grandes amigos, né? Conquisei muitos amigos aqui. Conheci através de alunos, pais, mães, irmãos, parentes. E a gente acaba virando uma grande família. Isso que é bacana, não é mesmo? Então, vamos lá. No curso de mecânica automotiva, módulo 2, meu amigo David T. Heitor Boriassi. Não é David, é David T, tá? David T. Cara, você é diferente, né, bicho? Valeu, meu irmão. Tome rock and roll. Valeu, David. Obrigado, cara. Estou de bola. Bom, o nosso próximo aluno, no grupo que nós temos no WhatsApp, né, que a gente troca ideias, a gente tem grupos de alunos no WhatsApp, né? Lá não tem putagem, tá, gente? Lá é só O7. Então, esse amigo nosso prometeu que viria na piscina de sunguinha de oncinha. Ele não veio, tá? Mas é o Carlos Eduardo de Souza Tossato. No curso de mecânica automotiva, módulo 2. O Carlos é lá de Jaguariúna. Aliás, quero mandar um abraço para o meu amigo Valmir Finati, de Campinas, da Valcar, né, que é um centro automotivo. Infelizmente, ele parou no curso com a gente, mas voltará, né, continuará no curso mais para frente. Um grande abraço lá para o pessoal da Valcar. Pessoal, temos alunos de várias cidades, né, inclusive da minha cidade, que, na verdade, é Socorro, no estado de São Paulo, né, Socorro. É uma cidade, não que eu nasci lá, mas eu fui fabricado em Socorro. Eu fui lá fabricado em Socorro e nasci aqui em Amparo, tá? Então, eu tenho muitos parentes lá e muitos amigos também. E a gente vai sempre fazendo amigos, inclusive mais um, que é meu aluno Leonardo Piovesan, no curso de mecânica automotiva, módulo 2. Aê, Léo! Foi de bola! Olha o amor! Parabéns, cara! Tamo junto aí, ó! Obrigado, cara! Parabéns! Valeu, meu! Muito bem, agora nós vamos parar, então. Vamos dar uma paradinha, porque acabou. Não... Ah, não! Ah, não! Tem mais um! Puts! É por isso que eu quero uma caetinha de amor aqui, rapaz! E aí, meu amigo, João de Moraes Dantas, no curso de mecânica automotiva, módulo 2, lá do Socorro também. Parceiro do Léo, né? Sócio do Léo, né? Sócio. É o João na parte burocrática, Léo na parte mecânica ali, Léo volta para a burocrática, João vai para a mecânica e tudo misturado, né? É isso aí! Parabéns, João! Tamo junto, ó! Garoto, esse é meu garoto! Valeu, João! Vamos tocar aquele clarinete lá, eu vou misturar com a minha bateria, hein? Acabou! Agora só a próxima turma aqui, ó, que está nessa vez aqui, ó, Renan, o Excel, né? E a galerinha que está por aí também espalhada aí. Pessoal, então, maravilha! Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês reunidos aqui hoje. E eu quero que vocês todos deem uma salva de palmas para os alunos, para todos, para os formandos e não formandos. Vamos lá comigo? Que esse tempo todo que a gente conviveu e convivirá, né? Ainda muito tempo junto, tenha sido assim de grande valia para vocês. E eu espero que o futuro, né, de vocês seja cada vez mais brilhante. Um abraço para todo mundo. Curtam a festa bastante. Tem a piscina aqui daqui a pouquinho, vou dar um mergulho também. E para o meu pessoal do YouTube aqui, ó, grande abraço, pessoal! A gente está junto, eu estou aí com praticamente 40 mil inscritos, quase 4 milhões de views nos vídeos. Então, eu faço de coração a mecânica automativa e a minha paixão. Quase choro de falar disso. Porra! Valeu, gente! Obrigado! Aplausos. 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 Obrigado.